Uma mensagem especial para você mulher. Mulher, as flores irradiam a glória e a beleza de Deus Mãe em cada mulher. Mulher hoje, todos reverenciam seu dia, pois eles nasceram do teu ventre. Mulher, além de todos os poderes atribuídos, levas dentro de ti a semente sagrada que provê a vida. Tu és o mais belo pensamento de Deus, teu coração é manancial de sabedoria. No teu íntimo, brota a força, a força amorosa que nutre e regenera o homem. Neste dia internacional da mulher, lembra-te que podes divinizar-te pela admiração da mulher. Estás aflito? Recorre à mulher, ela é o consolo dos aflitos. Mulher, ao olhar-te no espelho, reconheça-lhe a Mãe Divina, mira-te nela, encare com dignidade os dons femininos de amor, Fidelidade, pureza, sensibilidade, compreensão, delicadeza, generosidade, doçura, serenidade e o dom de tudo embelezar. Mulher, não te deixes corromper pela futilidade e também da mediocridade do mundo. Aumenta ainda mais sua força, pois a regeneração do mundo depende de você, pois tem o poder de mudar o caráter de um ser desde o teu ventre e por toda a tua vida. Podes transformar teu lar num templo da divina missão de amor. Quando defendes tua dignidade, defendes a dignidade de cada ser humano. A mulher rejeita qualquer pensamento ou sentimento de rivalidade, pois isso destrói a unidade das mulheres. Caminhando assim, graciosamente, olhando sempre com admiração o teu eterno companheiro. Mulher, que neste Dia Internacional da Mulher, dedicado a ti, todos te proclamam como a senhora da criação e da beleza e admiram a dádiva que é ser mulher. Um ótimo dia e feliz Dia da Mulher. Esta é uma mensagem especial para você aqui do canal Eviva.